Primeira cobrança, a cidade de Alaraquara, bota aí pra eu ver o YouTube, toma atenção a Negruti, a vai que ele for a fazer a cobrança do São Paulo, faz isso aí na frente, obrigado continuem dando like, inscreva-se no canal, isso é muito bom, é hora do fênalti, vou ver se o São Paulo vai embora, não dá copinha, se fica o Ceará ou se fica o São Paulo. Negruti, partiu, bateu o gol! Bateu bonito, no canto direito, vai, seu tricolor 1x0, bateu firme, não deu processo a goleira do Ceará, Caio. E foi bem, né, apesar da pouca distância, ele consegue bater de perna direita, canto direito do César, que acerta o canto, mas não consegue pegar a bola, gol marcado, o São Paulo sai na frente na primeira batida da série, 1x0, agora vem a equipe do Ceará pra fazer a cobrança, a camisa número 21, Fernando vem na bola. Fernando, Fernando, camisa número 21, charada o Fernando Favara, o goleiro do São Paulo, Leandro, Fernando vai para a cobrança, o Marcelo Flacar, Negruti marcou o primeiro, Fernando vai para o segundo, autorizado, bateu o gol! Bateu bonito, no canto esquerdo baixo, São Paulo 1, Ceará 1, perfeita cobrança, Caio. E é daquela que o goleiro nem aparece na foto, né, Nilson, caiu para o lado direito, Leandro, a bola foi empurrada para o lado esquerdo, pênalti tranquilo, com confiança. Agora quem vem na bola é Paulinho, Paulinho, camisa 19, Paulinho vem para a cobrança na equipe do São Paulo, mais uma oportunidade agora para o time Tricolor, abrindo a sequência, né, a segunda das cinco cobranças iniciais do São Paulo, Paulinho vem lá. E veio de frente para a bola, o goleiro pulou para o lado esquerdo, ele deu uma pancada, um pouco mais para o lado direito, chute forte, bem batido, pênalti pelo jogador do São Paulo. 2 a 1 para o time do São Paulo agora, ele vai para a segunda cobrança, agora é o camisa 7, Daniel, Daniel número 7, vem para a equipe do Ceará. Daniel, César o goleiro do São Paulo, o 2 a 1 é o placar, perna esquerda, é Canhoto aí, Canhoto batendo o pênalti, ah vai Daniel, autorizado Daniel, ah vai ele para fazer a cobrança do pênalti, apartiu, bateu, defendeu, Leandro, oh louco, bateu muito mal, muito mal, facilitou para o goleirão do São Paulo, Caio. E até com um pouco de desplicência, viu Nilson, ele foi mole para a bola, bateu com o pé mole, parecia que estava com pantufa, na hora que chuta a bola, ela sai fraquinha no canto direito, o goleiro acerta o canto, e aí segura e não dá nem rebote, perde o primeiro, perde o segundo pênalti, o Ceará 2 a 1 agora para o time do São Paulo, quem vem na bola é Iba para a equipe do São Paulo, Iba vem na bola, é a sequência de 3, a terceira da sequência de 5 do São Paulo. Iba, São Paulo está de marcar 3 a 1, vai tomar distância a Iba, o líder do Ceará afetando o centro do gol, o Ceará, pouca distância, agora ele vai para trás, Iba, autorizado, dá 2 a 1, partiu, bateu, gol, partiu de pai para filho, 3, São Paulo, 1, Ceará, é? Ceará, esse pênalti complica a vida do Ceará, né Caio? Dificulta e dificulta bastante, viu Nilson, porque se São Paulo abrir a quarta, a sequência... Ceará acabou, né Caio? Não, ainda dá, ainda dá, mas aí o São Paulo se marcar a próxima, estará classificado, então é um pênalti decisivo agora para a equipe do Ceará, João, camisa número 5, João número 5 vem na bola, precisa fazer para não colocar o Ceará em maus lençóis. Está certo, Joãozinho, vai querer para fazer a cobrança, é o quarto pênalti do Ceará, né? Terceiro, terceiro pênalti do Ceará. Terceiro, 3 a 1, vai Ceará, vai tomar distância a Joãozinho, 3 a 1 é o placar, vai ser autorizado a Joãozinho, partiu, bateu para fora! Oh, Joãozinho! 3 a 1, se marcar o São Paulo, acabou! Mas é para baixo nenhum botar defeito, hein? Pegou embaixo da bola, antes de chegar na linha da pequena área, a bola já estava mais alta do que o gol. Isolou, João! Horroroso o pênalti batido pelo jogador do Ceará, que claro, fica muito triste, né? Vai lá, abraça o goleiro, falou quebra meu galho aí, pega o próximo pênalti, porque senão o Ceará estará eliminado. Quem vem na bola é o camisa 21, Caio Matheus. Caio Matheus 21 vem nela, se o São Paulo marcar, estará classificado a próxima fase da Copa São Paulo. Lá vai Caio Matheus, lá vem São Paulo para a cobrança, se o tricolor marcar, classifica para a próxima fase, dá 3 a 1 na cobrança dos pênaltis do goleiro César do Ceará. Caio Matheus, 3 a 1, na banheira, se marcar, acabou, partiu, bateu para fora! Muita vontade do Caio Matheus, ele bateu para fora, poderia matar a cobrança, o São Paulo erra, Caio Rossini. Ah, mas foi para fora com vontade, com convicção, pegou de perna direita, encheu o pé, a bola não passou nem perto da trave direita do César. Bola para fora, perde o pênalti, o quarto pênalti do São Paulo foi para fora, agora é o quarto pênalti do Ceará, tem que marcar. Se perder, estará eliminado o time do Ceará, quem vem na bola é o Brian, camisa 17. Se perder, acabou, vai tomar atenção se é Brian, dá 3 a 1, o goleiro do São Paulo é o Leandro. O Brian tem que marcar, lá vai Brian, partiu, bateu, gol! Rádio de pai para filho, com muita categoria marca, 3 a 2, agora o São Paulo tem outra chance para liquidar, né Caio? Se fosse tênis é mais um match point para a equipe do São Paulo, vai para a cobrança o jogador do São Paulo, sabendo que se marcar classifica, se perdeu o Ceará volta para a briga. Quem vem na bola é o Cauê, camisa número 3, Cauê, zagueiro do São Paulo, dá aquele beijinho carinhoso na bola, perna direita para classificar o São Paulo, Nilson. Cauê, 3 a 2, se o Cauê marcar, acabou, o goleiro é César do Ceará, lá vai Cauê, se o São Paulo marcar, acaba, lá vai Cauê. Vai ser autorizado a Cauê para a cobrança do pênalti, partiu, bateu, gol! Cátios de pai para filho, gol do São Paulo! Oh, o São Paulo segue na Copa São Paulo, a cobrança do pênalti, elimina o Ceará. Quatro para o São Paulo, dois para o Ceará nos pênaltis. Cauê, Cauê, liquidou uma fatura para o Tricolor, segue em frente o São Paulo. Obrigado, hein? Obrigado, a audiência só subiu. Cauê, Cauê, Cauê marca! Quatro, São Paulo, dois para o Ceará. Agora vem aí o resumo final. O Ceará vai embora, volta lá para a Fortaleza. O São Paulo segue na Copa São Paulo, o destaque e o resumo com Caio Rossini.